Boas pessoal, daqui Raven a trazer-vos mais um vídeo, hoje com um vídeo um bocadinho diferente hoje trago-vos o top 5 das cartas de icoria para pauper quem não souber que formato é que é o pauper eu fiz um pequeno post no meu blog de explicar as regras, as cartas banidas etc vou deixar na descrição para quem quiser também no mesmo blog vou deixar um link na descrição eu fiz o top 10 vai ser este top 5 mais outras 5 cartas que eu também achei bastante interessantes mas também para não deixar o vídeo muito longo eu vou deixá-las só para o blog se acharem que outras cartas deveriam estar no lugar do meu top deixem nos comentários é sempre bom saber outras ideias, outras opiniões e então sem mais demoras vamos ao nosso top 5 em quinto lugar temos solid footing então é uma aura um encantamento aura com flecha encanta a criatura a criatura encantada recebe mais um mais um sempre que esta criatura tiver vigilância ela ataca com o poder da resistência e não com o poder de ataque as aura com flecha são sempre bem vindas no deck de heroicos ainda mais agora que joga com sentinel's ice e vai ser interessante ver um laguna a atacar passando para o nosso quarto lugar temos memory leak é um feitiço é um feitiço que custa duas genéricas e uma preta o oponente avala a sua mão nós escolhemos uma não and carta da mão ou do grave e exilamos o texto da carta diz tudo mas o que torna esta carta na minha opinião boa é o facto de reciclar um o que pode ajudar bastante em certas circunstancias passando para o nosso terceiro lugar temos forbidden friendship uma criatura dinossauro 1 barra 1 e uma criatura branca um mano soldado 1 barra 1 também dragons followed e creem que os commander tem visto o jogo do passado mas forbidden friendship joga com um tipo de sinergia que pode ser explorada com cartas de ecoria agora neste momento em segundo lugar temos of one mind é uma sorcery custa 2 genéricos e um branco esta carta custa menos 2 se controlamos um humano e uma criatura não humana e a carta diz que compramos duas cartas o facto de poder comprar duas cartas por um de mana mesmo que seja sobre certas circunstancias então esta carta é muito boa de custa-ataque também não é a coisa mais difícil de fazer contando que a carta forbidden friendship apresentada anteriormente por 3 mana duas criaturas 1 barra 1 e 2 cartas na mão são sempre bom de ter em primeiro lugar na minha opinião temos o fire prophecy é uma instantanea por 2 de mana uma genérica e uma vermelha causa 3 danas a uma criatura e vocês podem não devem mas sim podem pôr uma carta na mão no seu deck embaralhar e a seguir comprar uma carta não é fácil bater o lightning bolt neste formato e o facto de dar 3 danas só poder ser uma criatura não ajuda mas por mais de um de mana poder trocar aquela carta morta na mão por um dao na minha opinião é muito boa pronto pessoal espero que tenham gostado do vídeo se acharem que outras cartas deveriam estar neste vídeo deixem nos comentários já sabem até ao próximo top xau